Uma noite dessa não faz muito tempo. Nós tivemos o capitão e seus homens na nossa mão. Nós só roubamos as armas. E livramos ele. Vocês livraram eles por quê? Eu não deixei matar. Caute que não deixou? O vô assuncio não imagina não justo. Na hora, pensei no cê e na barbina. Como é que um amor tão bonito que nem era o de vocês dois pôde por um fruto, um traste daquele? Capitão? É. Seu filho, o capitão do mato. Então, vô assuncio sabe. Cê é justo. Desde a hora que a pobre barbina pariu a criança, eu sabia. Pai José sabia. Todo mundo da senzala sabia. A menina barbina nunca negou isso. Pra ninguém. Ninguém. Então é verdade. Se o vô assuncio perguntar pra nega Virginia, que virou bar de senha moça, ela vai lhe confirmar isso. Ela também conhece essa história. E ele sabe que ele é meu filho, pai também? O capitão sabe que ele é meu filho? Sabe, não. Ele pensa que é filho de Pai José, que nem Fugência e Justino. Talvez se o vô assuncio caísse nas mãos dele, ele ia lhe tratar que nem sempre tratou nossos irmãos. O pai José fez muito fio naquela senzala. Você só teve um fio com a nega barbina. Um fio nascido de um amor tão bonito. Tinha que ter nascido guerreiro. É um guerreiro. Talvez até o mais valente de todos os guerreiros que apareceram por esse lado. Pena que sempre está lutando do lado errado. Eu não quero que ninguém fique sabendo que ele é meu filho, Pai Tupi. E você não me conta isso pra ninguém. Pra ninguém. Me dá vergonha saber que eu... que eu botei no mundo um diabo desse. Eu não vou contar pra ninguém, Justo. Eu não vou contar. Mas não renegue seu fio. Lembre da sua barbina. Pense nela. O que é que tá acontecendo, Justo? Coiseta desse jeito? A gente tava lembrando umas coisas do passado. Umas coisas boas... que a gente viveu junto nessa vida. No nosso tempo de moleque. Essa conversa por acaso tinha ver com a nega barbina? Você lago sem xerigo do moleque? Isso não é somente da sua conta, não. Olha... Eu vou lá fora... esquentar um pouco na fogueira. Eu vou com você, Justo. Eu vou com você. Porque por hoje... nós já sofremos demais. E você... vai esperar o varão voltar aí. Há pão e água... como convém um negro desobediente com você. Não bulam nele! Vocês já se vingaram bastante quando surraram ele no tronco. Eu vou matar você, Feitor Bruno. Eu vou matar você. Isso se você conseguir sair vivo daqui, capitão. Dizem bem, esse animal. Não me deixem eixos. Eu sou o Pente Pai José Feitor Bruno. Eu sou guerreiro dele. Você vai morrer. E você vai morrer nas minhas mãos.